Olá pessoas, eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje vamos falar dos jogos de 2022 que tem boas chances de serem jogos zoados, jogos ruins. Aqueles jogos que você fica em alerta se você tá, sei lá, por algum motivo querendo jogar, comprar, antecipar... Acho que ninguém hoje mais cai nesse bait de comprar jogos não tão ali, né, conhecidos de uma forma antecipada. A galera só compra geralmente jogos que já são um pouco mais garantidos, uma qualidade. Mas ainda assim, pra você ficar de olho, se você tá preocupado em jogar esses jogos, esperar ver quando eles saírem, pra ver se realmente é bom e tal. Que esses jogos tem boas chances de serem ruins. Eles são daqueles vídeos que eu espero quebrar a cara, porque eu não gosto que o jogo saia zoado. Então, se esses jogos aqui eu errar todos, eu fico feliz, mas a maré, a onda do negócio, aparenta que esses jogos tem chances de dar algum problema. E serem medianos pra baixo. Então vamos comentar esses jogos, lembrando, se quiser concorrer ao Othering, acesse aí o primeiro link na descrição pra participar das nossas lives lá. Participe, segue as regras lá, puxa um banquista aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo. Vamos começar com ele, Babylon's Fall. Esse jogo é uma decepção desde quando ele foi anunciado, não, quando ele foi anunciado não, mas anunciaram, foi um hypezinho. E depois que mostraram que era o jogo, foi decepção. E daí, só ladeira abaixo, né? A gente viu ali, Babylon's Fall, achamos que seria um RPGzão medieval maneiro, profito pela Square, falei, caraca, maluco, o negócio vai ser brabo. Chegou, descobrimos que não era bem isso, era um jogo focado em co-op, multiplayer, looter, né? Games, é, um jogo como serviço, looter shooter. E aí, tipo, a hype já despencou, aí ninguém já ligava tanto pra esse jogo. Porém, ele teve um beta disponível pra galera poder jogar, e aí, né, que a decepção caiu mais ainda, aumentou, né? A decepção subiu mais ainda. Porque muita gente que jogou o jogo reportou que tá, literalmente, horrível. Tá zoado, chato, enjoativo pra caramba. E o que aparenta, aquele beta, aí, que foi disponibilizado pelo jogo, foi, já, basicamente, o que é o jogo, né? Basicamente, o jogo, aí, que você contém, ali, vários tipos de armas, aquelas armas flutuantes nas costas, que eu acho uma escolha de design um tanto feia. Alguns jogos, aí, que eu gosto, adotam isso aí, mas eu não acho muito bonito. Aqui, você fica com mais armas, são várias armas nas costas, ali, flutuantes, o que dá uma poluição visual. Mas isso é, de longe, o problema do jogo. O jogo, ele é extremamente enjoativo, repetitivo. Coisas que esses jogos desse tipo sabem fazer muito mal, né? Repetição cansada. O galera saia da demo cansada do negócio. Você, basicamente, tem que subir as torres, as dungeons, ali, do jogo com os personagens, derrotando monstrinhos e enfrentando chefes no final. E é isso. Do início ao fim. Enfrentando bichinho, chefes. Bichinho, chefes. Bichinho, chefes. Bichinhos repetitivos, chefes. Bichinhos repetitivos, chefes. As áreas não são muito divertidas de explorar, ali. Você tem um caminhozinho que tem um negocinho ali, você pega e coleta, né? Mas nada de ramificações ou um caminho com um level design bem elaborado também. Nada do tipo. Os gráficos também, se tivesse... Sei lá, o jogo é ruim, mas os gráficos são bonitos. Pelo menos. Não que o gráfico salve o jogo. Mas também não são muito bonitos. Vendo o gameplay desse jogo, ele me lembra até jogos gravados... Comentei na época até. Gravados do Xbox 360, cara. É engraçado. Não é por causa dos gráficos, né? Acho que é iluminação. Sei lá. Me dá uma vibe do 360. É engraçado esse jogo. Em geral, é um jogo que já da demo, da beta, ele não teve boas ali impressões, né? Ele foi visto de uma forma bem negativa. Então, as chances de ser isso daí que a gente viu, se não tiver adiamentos ou nada, são grandes. Então, as chances desse jogo ser ruim são grandes. Infelizmente, né? Poderia ser um RPGzão bem feito. Um pouco uma história maneira. Um combate maneiro ali. E não esses negócios de jogo como serviço, looter, chuta. Pelo amor de Deus. Chega, gente. Não aguento mais. E nós temos o polemicíssimo já, Saints Row. O reboot de Saints Row que eles fizeram, que já visualmente não agradou muito, né? E nos trailers, basicamente, ninguém gostou desse jogo. E quando saiu uma gameplay mostrando um pouco ele, todo mundo achou que tava no trailer. Porque ninguém gostou também. E, cara, não tem nada mais genérico. Sério, transformaram o jogo em um negócio mega genérico. Não é Saints Row, como dizem. Porque ele realmente perdeu tudo. Perdeu tudo. Eu sei que é um reboot, mas perdeu tudo. É a essência de Saints Row, cara. Era melhor ter renomeado como um novo jogo de mundo aberto. Do que ter pego o nome da franquia. Que a gente vê que, pô, pegou o nome da franquia pra aproveitar os fãs de longa data. Eu gosto, basicamente, do Saints Row. E quando ele começou a ficar um pouco mais zoeiro ali. Eu acho o The Third incrível, por sinal. Eu sei que tem os mais de longa data de Saints Row que não acham o The Third tão bom. Mas o The Third é muito legal. E eu gosto porque o Saints Row, ele pegou aquela coisa de ser comparado com o GTA. E levou pra um negócio que virou mais, tipo, a pegada à Saints Row, sabe? Eles começaram a construir uma identidade. Que foi com base nessa zoeira e coisas extremamente absurdas que acontecem no jogo. Que é bem legal. E aqui, cara, o jogo voltou a ser um joguinho de mundo aberto genérico. Com inimigos com barrinha de HP. Com o que o pessoal chama de esponja de bala. Que simplesmente tem que dar 58 mil ali. Tirozinhos pro inimigo falecer. Cara, muito genérico. Vocês estão vendo essa gameplay de fundo aí? Realmente não lembra nada do Saints Row. Parece um joguinho genérico ou algum RPG, um Cyberpunk 77 da vida. Sei lá, mas é muito esquisito. E esse jogo tem todos os motivos pra ficar pra um pé atrás. Principalmente se você é fã de Saints Row. Se você nunca jogou Saints Row, talvez esse jogo possa até ser divertido quando lançasse. E te fizerem o dever de casa, né? Pelo menos a parte de fazer o jogo jogado. Mas pra quem gosta de Saints Row, isso aqui é extremamente esquisito. E dá um certo desconforto, sabe? Ver a gameplay e ver o que isso se tornou. Então é bem bizonha esse que tem boas chances também de dar bem errado. E muita gente chegou e comentou. Pô, eu vou de mente aberta, assim. Eu vou esperando já o pior vendo a gameplay. E chegou, viram a gameplay e falaram. Caraca, é pior do que eu imaginava. Pois é. E nós temos aqui um jogo que foi recém mostrado. Um trailerzinho, de certa forma até um trailerzinho bonito, né? Que é o jogo do Esquadrão Suicida, né? Kill of the Justice League. Um jogo feito pela Rocksteady. Que eu inicialmente falei. Pô, eu gosto da Rocksteady. Ela criou jogos como Batman, Arcanite. Que é uma das minhas franquias de jogos favoritos. O que que pode dar errado? Aí vai lá, o Warner e fala. Não, calma aí. Você não vai fazer um jogo estilo Batman. Com heróis, tipo, uma parada maneira de explorar Gotham. Com uma história melaborante e tal. Não, não. Vamos fazer. Igual Marvel Avengers. Só que tu... Tu Esquadrão Suicida. Vamos pegar. E vai tacar. Games como serviço. Jogo como serviço no negócio. Vários heróis. Co-op. Você pode jogar em co-op ou não. Mas vai ter aquelas missãozinhas. Aqueles negócios que você vai fazendo missão. Você vai repetindo. Pra melhorar ali o seu personagem. Conseguir coisas pra melhorar o personagem. Me dá até... Me dá até canseira de falar isso. Pois é. É. Tipo, eu até gosto quando suicida e tal. Eu não sou mega fã nada do tipo. Mas vendo a gameplay ali. Poderia ser legal. Mas você já vê aquele negócio cheio de inimigos na tela e tal. Você já sente que aquele negócio... Você vai ficar naquele modo... Clicando no botão com um milhão de inimigos na tela. Você já fica meio cansado de ver. E, né. São poucos jogos como serviço também que deram certo. Você vê a maioria dos últimos que lançaram, cara. Que são o Looter. Ou ali os jogos realmente como serviço. Cara. Difícil. Não tem. Não tem um que deu certo. Tem um que deu certo. Acho que não, véi. Acho que o último que deu certo foi Destiny 2, véi. Sei lá. É difícil achar jogo como serviço que deu certo. A maioria sempre teria sido enjoativo. Ou, tipo, perto de todos os jogadores depois de um tempo. Porque justamente é enjoativo. Né. Essa pegada tipo Anthem. Os Vingadores. A gente viu o que deu, né. E esse aqui também tem boa chance. Embora ele pareça mais bonitinho em algumas animações. Os Vingadores lá. O jogo dos Vingadores também parecia, né. Quando você viu o primeiro trailer, parecia ser legal. E aí vocês viram o que aconteceu, né. Então também é um outro jogo pra ficar com o pé atrás, né. Não que ele vá ser 100% certeza ruim. Mais a gente sabe o histórico desses jogos. E o que acontece muito bem com eles, né. E meu querido, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários os jogos também que vocês estão com o pé atrás aí. E pelas gameplays que vocês viram, parece que vão ser muito bons. Eu fico por aqui. Grande beijo, grande abraço. Um beijo no popô. É nóis. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.